Rick Weeders, Dan Shaker, performance! Tá bom, gente, vamos começar com o primeiro, pessoal! Anybody coming out, let's go! O primeiro pode vir no... Gente... Olha, ó... Essa loutinha me esconda... DJ! Pela jeta com a brilhante... Olha você! Que eu vou jamais executive com a brilhante... Eu vou... Eu vou quando a brilhante! . Temente! , A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura Dê um aplauso de aplauso Dê um aplauso para eles A próxima BJ V Abertura Abertura Cuss the beat. 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 Put the other one back. 5-12. All my bad... I'm just gonna do my man. Vamos lá. 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 Lucas, Lucas.